Glória a Deus, a paz do Senhor queridos internautas, neste momento vamos estar fazendo essa oração Nesse dia de hoje, segunda-feira, estamos aqui fazendo essa estreia aqui no nosso canal Hashtag SemenoreinoVlogs, vai ser uma oração em favor das portas abertas E eu coloquei esse vídeo em forma de estreia justamente porque enquanto está passando o vídeo Estaremos praticamente que ao vivo Então aqui na base dos chats de comunicação, você que quiser pôr um pedido de oração Põe um pedido de oração, porque depois nós vamos estar pegando os pedidos de oração e levando para o monte Para estar apresentando a causa de vocês nas mãos de Deus Peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem seu like, sua curtida, compartilharem essa oração Porque eu creio que o Deus que nós servimos, ele abre portas Vamos ler um versículo da palavra do Senhor para estar entrando em oração Que diz lá no Salmo de número 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará E se você acredita que o Senhor não vai deixar faltar nada para você neste deserto Você vai clamar comigo agora com fé E acreditar que tudo é possível aquele que crê Eu sei que estamos vivendo um momento de crise, de luta, desemprego, prova, enfermidade Mas o nosso Deus, ele consegue mudar a nossa história, mudar a nossa vida Então eu peço para você aqui clamar juntamente comigo agora E não esquece de pôr o seu pedido de oração Porque o Youtube ele notifica nem todos os inscritos do canal Mas você que foi notificado por esse vídeo Tenha certeza que o Senhor quer mudar a tua vida, mudar a tua história Vamos orar ao nosso Deus Glorioso Deus, eterno Pai, neste momento, meu Deus Já estamos aqui, Senhor, mais uma vez Num vídeo, num canal aqui, Senhor, em forma de estreia Senhor, para ajudar este irmão, ajudar este irmão Ajudar este inscrito em oração Na perseverança da fé Já te pedimos perdão por nossos pecados, transgressões, iniquidades, Senhor Quantos problemas tem nos afligido Quantos problemas tem lutado contra a nossa fé Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado Até aqui o Senhor tem colocado em nossa vida A esperança de que tudo é possível para aquele que crê Senhor, meu Deus e meu Pai Esta pessoa que vai estar deixando aqui o pedido de oração Meu Deus e meu Pai, neste vídeo Para estarmos indo entregar este pedido no monte, Senhor Interceder por essa vida Senhor, que o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas Que o Senhor venha dar libertação Que o Senhor venha, meu Deus, dar restituição Que o Senhor venha dar restauração Que o Senhor venha aumentar a fé deste inscrito A fé desta inscrita Que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai Tocar na enfermidade dessa pessoa que está enferma Eu não sei qual é a área Se é na cabeça, nos pés, no corpo, no físico Na área espiritual ou na área física Ou na área psicológica, Senhor Mas uma coisa eu tenho certeza Que o Senhor tem poder de tocar em nossa vida Tocar em nossa alma, Senhor, meu Deus e meu Pai Porque o Senhor mesmo disse que diante de nós Pôs uma porta aberta e não há ninguém que possa fechar O Senhor está aí para nos abençoar, Senhor Mas todos os dias Satanás tem nos afrontado Todos os dias Satanás tem lutado para destruir a nossa fé Mas eu creio que por essa oração, Senhor Senhor, meu Deus e meu Pai Estamos orando para fazer esta campanha, Senhor De portas abertas aqui no canal E eu creio que vai ter inscritos que vão cantar o hino da vitória Senhor, meu Deus e meu Pai Mas no momento estamos nos preparando, Senhor Em jejum e oração e não monte buscando a Tua face Para que este irmão, esta irmã que está aqui no canal Pedindo ajuda, venha receber as vitórias Venha receber as bênçãos Senhor, meu Deus e meu Pai Venha capacitar a nossa vida Sim, Deus, o Senhor conhece, Senhor A aflição dessa irmã, a aflição desse irmão Senhor, quantas lutas, Jesus Quantas provas, meu Deus e meu Pai Queremos, meu Deus e meu Pai Declarar sobre as nossas vidas As Tuas portas abertas, Jesus Tende misericórdia de nós Senhor, meu Deus e meu Pai Restaura a nossa fé Senhor, esta pessoa que está presa com os vícios Meu Pai da bebida Meu Deus e meu Pai do cigarro De qualquer outras bases Meu Deus e meu Pai de vício Que o Senhor venha libertar Pelo poder que há no Teu sangue Ó, meu Deus, toca nesta pessoa Meu Deus e meu Pai No qual os médicos já desenganaram No qual ela não poderá mais andar, falar Ó, o Senhor Tende misericórdia Toca, Senhor, nesses ossos Toca nesses membros Toca nesses nervos O Senhor, toca, meu Deus e meu Pai Nessas bases, meu Deus e meu Pai Nos neurônios desta pessoa, Senhor Senhor, meu Deus e meu Pai Que cada célula venha a ser visitada agora Pelo poder que há no Teu sangue Ó, glória, glória a Deus Aleluia Jesus tem de misericórdia Jesus tem de misericórdia Meu Pai Esta pessoa, meu Deus e meu Pai Que está vivendo por um milagre Porque o Senhor pôs as Tuas mãos Porque se fosse pelos médicos Já estaria morta Meu Deus, mas o Senhor é vida Meu Pai, vida com abundância, Senhor Meu Deus e meu Pai O Senhor é o Deus que pode tocar aí agora, Senhor Levantando este paralítico Levantando, meu Deus e meu Pai Esta pessoa, meu Deus, que não fala mais, Senhor Faça ela levantar desta cama, Senhor E glorificar o Teu nome Meu Deus, esta pessoa que não tem mais visão, Senhor Que ela venha ver Ou na área física, ou na área espiritual O Teu poder Tocando sobre ela, Senhor Meu Deus e meu Pai Quantas pessoas já perderam a fé do sobrenatural Mas ainda remanescentes que clamam, Senhor Ainda remanescentes que clamam pela Tua presença Meu Deus tem de misericórdia, Senhor Jesus Oh, Senhor, eu tenho sentido a Tua presença, Senhor E eu sei, meu Deus e meu Pai Que as portas vão se abrir nas nossas vidas As portas vão se abrir na vida deste inscrito Na vida desta inscrita Na vida desta pessoa que entrou aqui por este vídeo Porque até mesmo vi o inscrito Oração das portas abertas Senhor, meu Deus, meu Pai A porta aberta muitas das vezes simboliza, Senhor A espera de um milagre, Jesus Tende misericórdia, Jesus Tende misericórdia, Senhor Renova, Senhor, a nossa vida Renova, Senhor, meu Deus Nossa casa, nossa família Nossos filhos, Senhor Tende misericórdia, meu Pai Renova, Senhor Os pastores, meu Deus Meu Pai, da Tua igreja Nem qualquer ministério, Senhor Que está zelando pela Tua palavra nesta terra Ó, meu Deus Meu Deus e meu Pai Venha guardar os obreiros Também de qualquer denominação Mas o que importa é quem está sendo um obreiro fiel Na Tua presença Os membros de cada congregação De cada ministério Meu Deus e meu Pai Guarda, Senhor Os remanescentes, Senhor Porque ainda que muitos não acreditam Mas a Tua vinda está mais próxima Do que pensamos Ainda, meu Deus Que não vejamos Meu Deus e meu Pai Pelas nuvens O Senhor voltando Meu Deus, a cada dia Meu Deus, meu Pai Fisicamente, Senhor Estamos mais próximos Também da Tua volta Para nós Ó, oriclã Dalabasturianda Labastéria Ó, oriclã Mandarassurianda Labai Nos prepara, Jesus Nos prepara, Senhor Glória a Deus Aleluia Ó, namorandarassuri Mandarabastéria Nos guarda, meu Pai Aleluia Nos ajuda, Senhor A fazer a diferença Por onde passarmos Senhor, confirma A Tua vitória Sobre nós, Senhor Ó, Espírito Santo O Senhor Conhece a nossa fé, Jesus E por isso Clamamos a Ti, Senhor Abre essas portas, Senhor Que estão fechadas Meu Deus, meu Pai Abre as portas Que estão fechadas Para este missionário Entrar, Senhor Para pregar o Teu Evangelho Abre as portas, meu Deus Esses países No qual não aceito A Tua palavra Abre as portas, Senhor Para cumprir a Tua palavra Que o Evangelho Tem que ser pregado Aos quatro cantos Da terra Senhor, aqueles Que estão preparados Anseando pela Tua volta Já está dizendo Maranata Ora vem, Senhor Jesus Ó, reclamandarasséria Andalabaya Ó, delandarassuricandarasséria Comandarasséria Espírito Santo Este canal, Jesus É pra fazer a Tua obra É pra fazer a Tua obra, Senhor Fazer a Tua vontade E se o Senhor Mandou fazer Esta oração De portas abertas É porque eu sei Que o Senhor Vai tocar esta vida E agora O milagre vai ser lindo No qual você irá contar O milagre vai ser grande Aleluia Quantas pessoas Querem fazer Com que você venha parar Irmã Quantas pessoas Querem que você Venha parar Irmão Mas não para Não desista Do Evangelho Porque Ele está contigo Jesus está contigo E vai te ajudar A vencer Ó, Senhor Meu Deus Essa jovem Esta jovem Que tem batido Nas portas Meu Deus E as portas Não estão se abrindo Senhor Abre as portas Da universidade Abre as portas Do trabalho Abre a porta De um curso Pra esse jovem Para que eles venham Se preparar Para o futuro Ó, meu Deus Essa mãe Que tem chorado Pelos seus filhos Ó, Deus Que estão seguindo Caminhos errados Que o Senhor Venha transformar Esse jovem Senhor Meu Deus Tende misericórdia Senhor Seque as lágrimas De cada mãe De cada pai Meu Deus Também de cada filho Meu Pai Remova, Senhor As nossas forças Meu Deus De cada um Jesus Que tem colocado aqui Senhor Esses pedidos Que o Senhor Venha restaurar Jesus Que o Senhor Venha guiar Que o Senhor Meu Deus E meu Pai Venha, Senhor Receber Meu Deus E meu Pai Cada pedido Meu Pai Ó, Senhor Essa minha restauração Também está no WhatsApp No Facebook E eu sei, Senhor Que todos os nomes Que levarmos, Senhor Meu Deus E meu Pai Em adoração a Ti Meu Deus Nosso propósito No monte, Senhor O Senhor Vai de encontro Com cada vida Meu Deus Eu sei que muitos Não acreditam mais, Senhor Mas ainda há homens e mulheres Que intercedem Um pelos outros E esse canal É pra isso, Senhor Pra interceder, Jesus Pela vida desse homem Da vida desta mulher Da vida desta criança Da vida deste idoso Senhor Confirma a Tua vitória Pra glória Do Teu nome, Jesus E assim Te pedimos Certo Da vitória Em nome de Jesus Amém Queridos Vamos encerrar aqui Esta oração E você que colocou Seu nome aqui Nos comentários Tenha certeza Que o seu nome Vai ser apresentado Em oração Os inscritos Também aqui do canal Já estão sendo apresentados Em oração E constantemente A oração Aqui no canal Não para Às vezes nós colocamos Vídeos alternativos Porque os inscritos Pedem E nós temos que fazer Até mesmo Cativar o nosso público Mas o foco aqui do canal É pra ajudar o próximo E o Senhor colocou No meu coração Pra fazer esta oração E pode ter certeza Que é o Deus que eu sirvo E o Deus que você serve Aleluia Ele está abrindo portas Pra quem está vendo este vídeo Ouvindo este vídeo Eu não sei a forma No qual você entrou Por este vídeo Mas uma coisa O Senhor está dizendo Pra você Se prepara Aleluia Porque as portas Vão se abrir Eu estava orando aqui E o Senhor falou comigo Falou bem claro Diante deste vídeo No qual vai ser publicado Aleluia O Espírito Santo Falou que haverá Trinta e três pessoas Salam Acaana A Súria Que vai sentir Aleluia O mover de Deus Sobre a sua vida Depois dessa oração Você contemplará O milagre de Deus Amém Fique com Deus Que o Espírito Santo Console cada coração E tenha certeza Que o Deus que nós servimos É um Deus que abre Portas Para os seus servos Passar Amém Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo